Morena Linda Procurar esses teus beijos Para matar meus desejos Mares deles sem fim Morena Linda Até pareces cigana Teste-lhe-se olhar de trigana Flamengo de perdição És uma história de amor Beleza que eu mais persigo Vou levar-te comigo Dentro do meu coração Ai amor, amor Fazes cantar a tristeza Ai amor, amor Fazes chorar alegria Ai amor, amor Com todos estes vai-bais Ai amor, amor Fazes gozar quem sabe Ai amor, amor Fazes sofrer quem te olha Ai amor, amor Com a beleza que tens Morena Linda O teu olhar tem de fura Romance em duplica dura O sol do meu acordar Lábios de folha de rosa Beleza que um homem quer Amor, menina, mulher Magia do meu senhor Ai amor, amor Fazes cantar a tristeza Ai amor, amor Fazes chorar alegria Ai amor, amor Com todos estes vai-bais Ai amor, amor Fazes gozar quem sabe Ai amor, amor Fazes sofrer quem te olha Ai amor, amor Com a beleza que tens Ai amor, amor Fazes cantar a tristeza Ai amor, amor Fazes chorar alegria Ai amor, amor Com todos estes vai-bais Ai amor, amor Fazes gozar quem sabe Ai amor, amor Fazes sofrer quem te olha Ai amor, amor Com a beleza que tens Ai amor, amor Fazes cantar a tristeza Ai amor, amor Fazes chorar alegria Ai amor, amor Com todos estes vai-bais Ai amor, amor Fazes gozar quem sabe Ai amor, amor Fazes sofrer quem te olha Ai amor, amor Com a beleza que tens Ai amor, amor Fazes sofrer quem te olha Ai amor, amor